O que é a teoria QI? Dentro dos estudos sexuais, a gente ouve falar sobre a teoria QI. O que vem a ser a teoria QI? Então, nós temos, recapitulando um pouco, a gente tem a ideia de uma sexualidade binária, que é biológica, homens e mulheres. Então, de repente, mulheres que se comportam como homens e vice-versa, a gente sai dessa teoria. Toda teoria tem um período, que é o período das transformações. Essa teoria biológica fica lá no canto dela e a gente cria uma teoria, que é a teoria de gênero. É uma teoria, vamos dizer assim, mais pulverizada. Então, eu não só tenho a minha biologia, como eu tenho o meu comportamento. Mas, dentro da teoria de gênero, eu ainda estou dentro de um sistema binário, mas que transita entre um e outro. Quando os sistemas binários começam a cair em desuso, que justamente são as sexualidades sinuantes, sinuosas, ramificadas, ou as transexualidades, então, mais uma vez, a teoria perde sua função de explicação. Eu vou ter que elaborar outra teoria, que é a teoria queer. A teoria queer, de maneira bem simplificada, é a teoria que tenta explicar os comportamentos sexuais. E, hoje em dia, a teoria queer não é só sobre sexualidade, é sobre outras coisas. Ela tenta exemplificar um comportamento que seria dinâmico em relação às suas práticas. Ela tenta explicar, portanto, a sinuosidade, a transexualidade e, principalmente, os movimentos anarquistas dentro da sexualidade. A teoria queer, essencialmente, é anarquista. Ela não vai ter caixinhas, ela não vai ter preocupação conceitual em relação à sexualidade. E a única preocupação... Aí você fica pensando, então, que tipo de teoria é essa? É uma teoria total que explica tudo e não explica nada? Não, a explicação dela é... Vamos tentar ver quais são as posições que os sujeitos estão assumindo em determinado momento, em determinado evento ou acontecimento. Então, eu posso pensar, por exemplo, com as drag queens, que eu estou dentro de um circuito que acontece numa festa naquele momento. Eu não poderia pensar numa drag queen como um sujeito absoluto. Bom, uma vez terminado o evento, tem todo o processo de se desmontar. Se desmontando, eu sou outra coisa. Então, não adianta a gente pensar em questões de uma identidade que pudesse, como a nossa, ser usada para tirar documentos, para entrar em cinema, para dizer quem eu sou. Não, essa identidade que é fixa é a identidade, talvez, que valesse até para os anos 1968, do século passado. Com o movimento hippo, movimento juvenil, 68, movimento político. Então, a gente vai tendo um esvaziamento dessas teorias que pensam o sujeito como algo fixo. Nós, sujeitos do mundo contemporâneo, somos muito voláteis. Inclusive, existem sujeitos que nem existem. Vocês do campo da comunicação sabem, né? Sujeitos da virtualidade, personagens virtuais, cujo corpo, vamos pensar aqui num programa de computador qualquer, num jogo, numa simulação, essa questão do simulacro, como eu vou pensando essa subjetividade sem uma existência física. Física, ok?